Um acidente de trabalho durante a manutenção do ar-condicionado de uma academia no segundo andar do Conjunto Nacional da Avenida Paulista deixou duas vítimas graves após uma explosão. Uma vítima tem aproximadamente de 70% a 80% de área queimada do corpo, então inspira preocupação. E uma segunda vítima com uma área menor de queimaduras, mas com uma fratura em um membro inferior. Ambas as vítimas foram encaminhadas, foram assistidas já pelo médico nosso do SAMU e foram socorridas para a unidade de queimados do Hospital das Clínicas que fica aqui próximo. Algumas pessoas que trabalhavam no prédio se assustaram e deixaram o local. Nós ouvimos o barulho, uma funcionária nossa identificou uma pessoa aqui na sobreloja se arrastando no chão então por cautela e possivelmente pensando que poderia ser algum vazamento de gases suspendemos o trabalho e todo mundo desceu. Quando ocorre pelo barulho que houve pela explosão, é um procedimento normal de qualquer edificação ainda mais essa elevada e uma edificação com várias pessoas, funcionários e ocupantes É um procedimento realmente fazer esse abandono de área. Esse é um procedimento normal até que se entenda o que está acontecendo e que extensão que esse acontecimento pode causar esse risco ou não na permanência de pessoas na edificação. Apenas o local do acidente foi isolado. A academia funciona normalmente. O local está sendo preservado para a perícia para verificar depois quais foram essas causas que realmente é uma área ventilada, uma área aberta. Então, de maneira estranha, aconteceu essa explosão. Major Barbosa, do corpo de bombeiro, garante que não há risco de outras explosões. O prédio já está liberado, vida normal, uma área externa, isolada, nenhum comprometimento estrutural, físico com relação à estrutura. Então, o funcionamento volta ao normal. Obrigado. Obrigado.